Quando é que você virou essa chavinha, cara, de ter uma cabeça de amador pra cabeça de profissional? Porque dessa forma como você tá trazendo, puta, você, que nem eu falei, um diálogo você e o André, porque, porra, é um negócio de altíssima qualidade, entendeu? Altíssimo nível do que vocês estão falando e trazendo aqui pras pessoas nesse episódio do Gamecast, assim como foi no anterior da sua participação. Mas quando você acha que você virou essa chave? Porque você tem o tempo de maturação, de experiência, e isso é muito importante pra que as pessoas, pô, até lá, talvez, até virar essa chave, talvez muitos já tenham quebrado. Então eu acho que essa é uma pergunta importante pra você. O que que eu entendo? Tem uma questão da sua trajetória, né? Eu acho muito legal esse papo com o André, porque eu conheço o André há bastante tempo, né? Época de trade ao vivo, quando você foi a primeira vez, a primeira vez que você foi pra Rio, com aquela visita lá com o Boca, a galera, eu tava junto, eu tava naquela época lá, já fui com esse cara pra Las Vegas, pela Clear. Você foi pra lá também? Tava lá, né? Eu, o Igor, meu, o Igor é bom de pôquer, hein? O Igor é bom de pôquer. Enfim, e... Cara, que frio que tá aqui, cara. Então tem uma trajetória, né? Eu comecei a operar no mercado em 2005, tá? Eu tenho a mesma profissão do André, sou engenheiro mecânico, né? Nessa época que eu tava me mudando, eu tava indo pra fora do país, pra Alemanha, e nessa época, praticamente em 2005, o day trade ainda era muito início, não tinha pra gente day trade, né? Você ainda tinha pregão ao vivo, muito caro e tal. Então, o que acontece? Eu comecei operando swing trade, né? Fui percebendo, né? O primeiro livro que eu tive acesso foi o do Alexander Helder, por isso que eu uso bastante os conceitos dele, porque um cara que eu respeito bastante, faço treinamentos com ele sempre que posso, né? O que acontece? E depois que eu fui migrando... Agora, sendo bem objetivo, você começa a virar a chave quando você se ferra. Essa é a grande verdade. Porque eu lembro até hoje, tava no escritório, ainda não tinha migrado totalmente pra Bolsa, comecei a operar contrato futuro, né? E o que acontecia ali? Fiz uma operação, costumava operar acho que quatro contratos, André. Até aquele fatídico dia que você, sem querer, bate 40, em vez de bater 4, e a pior merda que acontece é que dá certo, né? Aí você vê um capital muito alto se formar em questão de poucos instantes ali. Então, essa questão da alavancagem... Pô, é uma sorte que você deu, porque um dia eu bati errado com o zero a mais, eu vendi 50 mil papéis de JBSS, não tinha liquidez pra aquilo, cara, eu tomei um ferro. 50 mil papéis, eu me lembro, eu não esqueço. É que era contrato futuro, ainda bem, ainda bem. Era contrato futuro, então ainda você tem liquidez. Eu tinha liquidez e tal, mas ainda bem que perdi, porque se tivesse ganho, eu ia falar, ó, e tal, que bom. Eu acho melhor quando perde, quando é nesse contexto, né? Porque você percebe o seguinte, que quando você, quanto mais perto do fogo você tá, é mais fácil você se queimar. Eu entendo que tem pessoas que operam gráficos curtos, operam bem, né? Apesar de eu entender que não é pra todo mundo, né? Então, pra mim começou a fazer mais sentido e começou a melhorar quando eu comecei a usar tempos gráficos maiores. Por quê? Você nunca vai conseguir fugir totalmente da volatilidade. Só que quando você usa tempo gráfico maior, aquela volatilidade percebida, ela é um pouco menor. Porque você tem um tempo, pensa que uma barra de um minuto, quantos milhões foi negociado nela? X. Uma barra de 10, na média, 10 vezes aquele valor. Então, só você esperar aquele movimento acontecer, era a diferença entre um trade vencedor e um perdedor. É, mas você tem toda a razão. Cara, você bota no gráfico de um minuto, tinha um gráfico que tinha uma bolinha que você podia colocar em cima do preço. Se aquela bolinha ficava movimentando, cara, você fica maluco com aquela bolinha, entendeu? Você fica louco, você fica ali com vontade de... Então, eu também penso assim. Por isso que eu... Tanto é que lá no Trade Ao Vivo eu falo que a minha sala, tem a sala de scalper, tem a sala de não sei o quê, e a minha sala é bater papo. A sala do tricô. De vez em quando, a gente até opera, mas eu tô aqui é pra bater papo, não é pra fazer mais não, porque senão você fica... Eu não sei se nós estamos ficando velhos também, eu acho que nós estamos ficando velhos, eu acho que nós estamos ficando mais seletivos e tal, né? E aí E aí E aí Obrigado.